os shorts 11,99 também da fila da Puma Puma uma grudinha da Converse 19 acho que esses aqui são de criança esses daqui acho que é mas tem os tamanhos de adultos também quanto? vamos ver 9,99 fofinhas 19,99 as calças quanto? 24,99 vamos ver essa aqui que é mais comum 19,99 gama da Nike esse tecido é bem fininho sério é um algodãozinho bem fininho bem mequetrafe como diz o Peter 44 esse aqui essa daqui é parecida com uma brusinha que eu tenho essa daqui é preta e dourada 24 aqui tem mais umas bem bonitinhas tudo 11 olha que amor aquela ali essa daqui também lindinha essa daqui eu adorei também de amarrar tem essa e essa fofinhas olha que amor essa também 19 eu quero filmar a parte de ali ó biquínis eu acho coisas assim até porque eu quero comprar um pra mim quero ver o que que temos aqui de opções ai eu gostei desse gostei muito 29 esses aqui olha que amor aquele 14 olha o shortinho 19 olha aquele diferente então 29 dessa marca aqui 29 isso aqui eu gostei 19 aquele ali 19 11 11 cada parte né 11 olha o da champions 9 euros cada parte 7 aquele ali 9 9 champions e essa marca que é deles daqui mais comum sabe é 9 euros os do mickey ó 9 cada parte olha que bonito aquele lá 7 que last show olha que amor aquele lá 13,99 bonitinho bonitinho frente única esse aqui também tem preto achei legal também achei bem legal os modelos que tem tudo baratinho olha esse aqui 13 e pouco tudo 3 bem bonitinhos aquele ali também show gostei olha as chinelinhas não sei se isso aqui tem tem havaianas ó o gabi queria comprar uma havaiana deve ter na parte masculina 15 e 11 aquela ali tá com um bom preço 11 21 essa daqui 26 26 a da fila vamos ver quanto aqui é da fila ai tá bonitinha essa 11 gostei queria levar um maiô e uma chinelinha pra mim eu gostei gostei daquela ali dourada e gostei daquela ali se eu levar eu conto pra vocês essa rosinha eu também gosto mas se é pro mesmo preço eu prefiro levar da fila tem que vestir meu tamanho tem essas chinelinhas aqui pra quem gosta mas eu não sou muito 25 19 aquela ali quanto essa 14 essa daqui 25 não tá 19 rose gold essa aqui da fila 14 e essa daqui 19 11 umas bolsas de praia vamos ver quanto 4,99 achei meio feia né tem mais rasteirinhas aqui ó tem mais rasteirinhas aqui ó 99 centimos do chinelo 19 as rasteirinhas ai que bonitinha aquela ali ah é da Ipanema quanto é que tá da Ipanema 19 não eu sabia que tinha da Ipanema aqui legal 11 essas daqui ó olha vários tipos 11 eureka show de bola tem umas bonitinhas aqui também vou colocar isso não sei fofinhos olha que interessante essa calça ah não acho que é tipo uma calça que eu comprei uma vez que ela caia muito na cintura a calça era bonita em si só que ela tipo tu ficava o tempo inteiro puxando a calça porque não dava era um horror imagina tu ter que ficar puxando o tempo inteiro a calça 19 ai olha essas rosa cinza tudo que eu amo 19 olha lindinhas essa daqui também tudo 19 e pra vocês sempre tem a brusinha pra combinar né tudo 19 olha vamos pros tênis últimas unidades ah mas esse aqui de criança não 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 deixa eu ver deixa eu ir nesses aqui nova coleção vamos ver esse aqui da Nike 54 54 19 que vimos é de outra marca da fila 34 34 da Puma 89 esse aqui 89 59 esse aqui é bonito hein 49 lindo que mais que mais da Skechers 39 são efeis né olha esse 89 que doideira 79 aquele da fila bonitinho 39 da Adidas ó 34 34 e 29 39 39 da Isis é muito louco da Puma 49 44 89 olha aquele ali que louco 99 59 54 54 59 39 39 39 lindo esse olha tem esse aqui também ó que legal que legal que legal que legal 79 vamos ver 49 esses aqui bonitinhos eu sempre fiz um tenizinho desse mas nunca acabei comprando 39 olha que legal 19 59 show 79 olha olha esse aqui lindo ó 79 9 aqui dentro embaixo da fila 49 39 esses All Star 59 carinho né mas cheio 24 muito louco 59 esse aqui da Skechers esse aqui parece confortabilíssimo 7,99 ai olha aqui minhas tentações 44 sempre quis comprar um desses que toda brogueira tem né também quero 34 39 39 aquele de homocinha pra quem gosta sei que tem seguidoras que gostam ai que lindo aquele 29 achei lindo aquele uau esse aqui New Balance também é bonito 44 o rosa também gosta olha isso aqui tão bonito só pra correr tudo 54 que lindo achou o Clermax 59 44 39 lá em cima 9 euros esses aqui 11,9 29 24 gosto de todos olha aquele marromzinho ó 29 aquele ali muito bom o preço vamos aqui as promoções esse aqui da fila 29 29 olha que ventinhos pretinho 29 gostei esse aqui é bem legal olha 39 super curts te louco 39 ai isso aqui é minha tentação né mas não sei se vai ter o meu tamanho branquinho branquinho se tiver o meu tamanho é porque é pra ser olha ai é só o meu tamanho que tem ou é 38 ou é 39 ai não eu quero esse que eu acho tão lindo 29 não sei se tem o meu tamanho não não tem o meu tamanho é 39 só se for o 38 pega meu Deus olha só os bonezinhos 9 euros aquele ali lindo 7,99 9 bonés aqui também é barato 16 19 9 da adidas pretinho simples show oi 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 Obrigado.